Olá, meus amores! Presta bem atenção nessas energias que eu vim trazer pra vocês hoje, nesse domingo, pra sua semana toda. Semana que vai de quando até quando, Melissa? Dia 25 até 31 de agosto. Dia 25 até 31 de agosto. Pra sua semana, não tem nada a ver com horóscopo, é uma escolha que você vai fazer nas energias. E hoje a gente tem duas energias na mesa maravilhosa, que é a energia de Ansan e Parreia Minha Mãe, que é essa pulseira vermelha aqui, linda, 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 tá? É a energia que você vai escolher pra sua semana. Essa aqui é a energia de Ansan e essa aqui é a da Mamãe Emanjá. Ô, doce ave, minha mãe. Mamãe Emanjá aqui na energia 2. Energia de número 1 é a energia de Ansan e a energia de número 2 é a energia da nossa Mamãe Emanjá. Você vai escolher e prestar bastante atenção no que vem aí, tá? Antes, deixa eu falar. A gente aproveita mesmo, porque colocamos as consultas em promoção novamente por causa do setembro amarelo, se preparando pra esse mês de setembro, né? Mas já começou o desconto, então se você chamar minha equipe hoje, você já vai agendar a sua consulta com desconto. Mas não percam o tempo, não, sabe por quê? Porque acaba muito rápido. Quando fala promoção, o pessoal vem mesmo e é muito bacana essa interação do povo aí na agenda de consulta, tá? Então já agenda a sua consulta, que vai ser um diferencial aí na sua vida, tá? Vai ser um divisor de águas. Então vamos lá? Instagram, arroba Rainha Azul, oficial, Facebook, Rainha do Universo. E aqui no YouTube quero muito fazer esse sorteio, te dar esse presente. É uma consulta e um trabalho espiritual, mas você precisa ser inscrito. Então, se não é inscrito, se inscreve agora, interaja com esses vídeos. Se você compartilhar, a gente vai aí, ó, chegar a 300 mil rapidinho, gente. E eu vou poder fazer esse sorteio pra você, tá bom? Vamos lá? Epa, rei, oiá! Epa, rei, minha mãe! Energia de número um, Yansã. Dois, nossa mamãe, mas já... Vamos lá? Já escolheu? Vou começar com a energia de Yansã aqui. Epa, rei, epa, rei, minha velha! Vamos lá. Dona dos ventos. Vamos lá. Pra você que escolheu a energia de Yansã... Eita, Lelê! É uma semana, gente, tá? Que é... Tem uma entidade aqui... Eu não sei qual entidade é essa. Isso vai depender muito a quem você pediu, a quem você recorreu. Que vai te trazer logo no início da semana aqui, alguma situação com relação à parte amorosa de um amor passado. De um amor, tipo assim, você não tem mais um relacionamento com essa pessoa. E mamãe Yansã fala que tem uma entidade que vai te proporcionar aí um sinal dessa pessoa, uma aproximação dessa pessoa, alguma coisa relacionada a essa pessoa. Por quê? Porque tem uma entidade que tá te dando aí um fortalecimento, tá te dando um suporte. Não sei qual é essa entidade, não sei qual é a entidade que você recorreu, quem você pediu. Mas essa é uma semana aqui de intervenção dessa energia espiritual aqui, te auxiliando em algum assunto amoroso. Mas eu tô falando pra essa pessoa que pediu. Ah, eu pedi um guardião. Ah, eu pedi um anjo. Ah, eu pedi um orixá. É assim. Tá? Então tem um retorno aí dessa energia em sua ajuda, em seu auxílio. Aqui também fala que surpreendentemente, engraçado, né? Hum, daqui a pouco eu falo porque eu achei engraçado isso aqui. Uma mulher que vai se afastar de você, só que essa mulher, ela já foi sua... Você já confidenciou algo pra ela, ou algumas coisas pra ela. E essa mulher, ela vai mudar o comportamento com você e vai te levantar aí suspeitas e medo. Porque essa pessoa, ela sabe de coisas da sua vida. E ela, do nada, ela começou a ficar diferente com você, vai ficar diferente com você. E estranhamente, você vai falar assim, gente, e aí você vai ter a sua ansiedade aumentada essa semana porque você vai esperar o quê dessa pessoa? E realmente, essa pessoa, ela pode te surpreender aí, né? Numa trairagem. Você confidenciou. E essa pessoa, você não sabe de um motivo. Se afastou de você. E essa semana, pode ser que você se surpreenda, né? Com essa reação dessa pessoa, com esse comportamento de afastamento. E também com alguma coisa que você tenha falado pra ela e essa pessoa exponha. Essa mulher exponha. Coisa sua, tá? Que você confidenciou. Uma outra coisa aqui. Gente, não tem como. Mamãe Ansan, que me mostra um casamento, que já passou aí por situações de traição, que não foram poucos aqui que eu tô vendo. Passou por situações de traição e aí o que que acontece? Olha bem isso aqui. Passou por situações de traição e continua um relacionamento ruim. Por quê? Porque você não confia, porque você tem medo que a pessoa repita de novo a mesma coisa. E aí, será que vai repetir? Zuri, vai. Porque você mesmo tá traindo isso pra você. Com esses pensamentos. Né? Esse seu perdoar aí não tá legal, não. E essa pessoa também, com toda certeza, ela vai repetir a mesma dose. E aí é que tá o problema. Relacionamento ruim. E esse relacionamento essa semana pode dar sinais aí de rompimento. Não é porque você já não confia. Essa pessoa também não é confiável. Pode ser que ela cometa. Mesmo que ela tenha te prometido. Não vou cometer de novo. Pode ser que ela cometa. Porque já tá na essência da pessoa. Sabe? Mas Zuri, essa pessoa me traiu porque fez feitiço, magia, enfim. Eu não sei qual é a justificativa que você tá dando pra isso. Porém, é o que eu tô falando. Corre-se o risco dessa semana você vivenciar uma outra situação. Ou passar perto disso. Entende? Vamos lá. Uma outra energia aqui. Mamãe Ansan tá falando pra você insistir no seu negócio. Na sua venda, na sua loja virtual. No seu negocinho que você acabou de abrir. No seu investimentozinho que você já investiu. Mas tá difícil aí pra ter um retorno. Mamãe Ansan fala pra você continuar. Porque você vai ter retorno. No início é muito complicado. Ah, Zuri, mas tem um tempo que eu abri uma loja virtual. Eu abri o meu negócio. Eu abri. E não tá funcionando o meu salão. Gente, isso é tudo. É resiliência, persistência. Mamãe Ansan fala que você vai ter retorno. Mas que você também tem que ter um equilíbrio. Vê as energias que estão te rondando. Trata disso. Se você tá achando que tem alguma coisa impedindo de você alavancar. E aí, então, você... Pra não ter um prejuízo, você tem que equilibrar essas energias. Então, essa semana é uma semana que você tem que se atentar a isso. Por que que tá acontecendo isso? Tem energia de olho grande? Tem energia de inveja? E tem. Então, isso aqui tem que ser arrancado, retirado. Ah, Zuri, será que se eu fazer uma limpeza do meu comércio, vai valer? Melhora. Mas não resolve. Tem coisas aqui que só fundamentadas, trabalhos fundamentados, vão resolver as suas questões. Principalmente essas financeiras de negócios aí que não estão alavancando. Pode melhorar por um período, mas não resolve. Tá entendendo? Dá uma maquiada. Aqui tá falando também... Então, muita gente aqui tem um intento que escolheu aqui a energia de Ansan. De enricar, ou de viver bem, de não ficar... Tem muita gente aqui que tem essa ambição. Ser ambicioso é errado? Não, não é. E aqui a espiritualidade promete, né? Isso pra você é impressionante. Como você tem aí uma energia de enriquecimento, né? Ou, assim, de uma melhoria financeira sustentável. Você pode ficar tranquilo. Mas por que, Azuri, eu tô vivendo essa situação? É o que eu tô falando. A sua energia está ligada ao espiritual. Então, assim, tratar do espiritual é imprescindível. Pra que você cresça. Isso tem que ser cuidado, gente. Não adianta. Não adianta. Eu tiro por experiência própria. Se você não cuidar do espiritual, a sorte, a prosperidade parece que ela não flui. Ela não chega. E o pessoal que escolheu a energia de enção tem muito pra enricar. Pra ficar bem. Quando eu falo enricar, gente, é ficar bem financeiramente ou até mesmo rico. Porque você tem isso aí na sua energia. Você que escolheu a energia de enção. Só que não tá fluindo. Por quê? Porque tá ligado a energias espirituais que você tem que realmente resolver. É limpeza, é abertura de caminho fundamentada. É você tratar disso. É investir no seu futuro, espiritualmente falando. Entende? Qualquer coisa você pode marcar a sua consulta aí. Aproveita que está na promoção. Uma outra coisa que me deu aqui. Ó. Eu tô vendo aqui que você vai ter um livramento essa semana. Alguns de vocês terão livramentos essa semana. Que pode ser livramento de acidente. É livramento de algo aqui. E mamãe Ansa tá falando, né? Que vai ser um sustozinho que você vai estar tomando. Pode ser com alguém da sua família. Até pode. Tem um livramento pra vocês. Mas eu vejo também alguma coisa relacionada a alguém da sua família. Que pode ser livramento pra alguém da sua família. O livramento aí de um acidente. Ou um acidente que não vai causar danos. Mas tem uma proporção grande. Tá entendendo? Então tem livramento. Então já começa a agradecer aí. Epa, rei, oi, ae. Epa, rei, minha mãe. Ó. Aqui, ó. A parte da saúde. Eu tô vendo alguns de vocês aí com problemas na parte da saúde, sim. Mamãe Ansa tá me mostrando que alguns de vocês estão enrolados, preocupados. Né? Ah, porque o exame deu isso. O médico falou aquilo. E alguns de vocês aí, sabe, tão meio, não tão assimilando bem as informações. Tão um pouquinho preocupados. Né? Alguns muito, alguns nem tanto. Mas deveriam estar preocupados os que não estão nem tanto preocupados. Por quê? Porque se você não cuidar disso tudo agora, a tendência é piorar. Ainda mais se você trabalha fora. O que que acontece? Você fica sempre protelando. Olha, arruma um tempinho pra você tá se cuidando. Né? Se você imaginou tirar férias pra poder viajar. Não. Agora você imagina tirar férias pra cuidar da sua saúde. Pra fazer um check-up. É isso mesmo. Porque você precisa disso. Esse maquinário precisa ter uma revisão. Precisa de óleo. Precisa de ajuste. Tá entendendo o que eu tô falando? Você entendeu? Uma outra coisa aqui. Pra quem fez trabalho, pra separação, pra separar alguém de alguém, fez trabalho espiritual, fez mandinga, magia. Você vai ter vitória. Tá? Bota isso no seu coração. Mamãe, eu só tava mostrando uma energia aqui de vitória após o feitiço que você fez. Júlio, eu não fiz feito isso não. Mas eu peço todo dia pra entidade X, pra energia X, que separe essas duas pessoas. Pois é. Pois é. Isso pode estar acontecendo essa semana aqui. Uma outra coisa aqui. Aqui me fala que alguém pode chegar surpreendentemente essa semana e te fazer uma proposta. É uma proposta irrecusável, pelo que me parece aqui. É uma proposta irrecusável. De repente, uma proposta que você já estava aguardando, você só não sabia de onde vinha. E essa semana pode estar chegando. Tá? Ah! Eu vi antes de colocar, eu vi essa energia aqui. Mas daqui a pouco eu chego na energia que eu quero dizer. Uma outra coisa também aqui. Gente, você tá em uma situação assim. Eu tô vendo pessoas que estão em relacionamento. E o engraçado é que às vezes a pessoa não consegue enxergar que tem alguma coisa faltando nesse relacionamento. Então deixa eu só te avisar uma coisinha aqui. Essa semana, essa semana... Você pode ter que lidar com uma situação diferente nesse relacionamento. É. Você pode lidar com uma situação diferente nesse relacionamento. A pessoa com um comportamento diferente demais. Mas deixa eu te dizer. Essa pessoa, ela tem um problema. E de repente, ela não tenha te contado ainda. E essa semana, ela pode te contar. E aí você vai entender motivo pelo qual essa pessoa tá se comportando desse jeito. Eu tô vendo gente aqui que tá num relacionamento recente. Onde a pessoa não esqueceu a outra pessoa. E tá num relacionamento tentando com você. E de repente, essa pessoa pode chegar e falar isso pra você. Isso te machucar. Ou de repente, essa pessoa falar, ó, eu tô com um problema. Ou de repente, essa pessoa pedir até um tempo. Ó, deixa eu me situar. Deixa as coisas melhorarem. Depois a gente volta a conversar. Tipo assim, sabe aquela coisa de tempo? Onde só existe aí, pra quem não tem noção mesmo. Não existe tempo em relacionamento. Não é real. Muita gente vai discordar de mim. Mas eu acho que não. Sim, sim, não, não. Não deu cada um pro seu lado e acabou a história. Não tem que ficar cozinhando ninguém. Uma outra coisa aqui. Casamento. Opa, conflitos no casamento. Tem uma situação aqui essa semana, pra pessoas que estão num relacionamento, aonde a amante pode perturbar tua vida essa semana. Detalhe, tu tá ainda com a pessoa. Tá aí com teu marido, né? A amante aqui vai perturbar o teu juízo. Vai se sentir no direito de atazanar a sua vida. Deixa eu só te dar um conselho. Essa amante, ela tem que sair. Essa rival, ela tem que sair. A raposa tem que sair da sua vida. Da vida de vocês. De uma vez por todas. E ela é persistente. E ela perturba mesmo. Tá? E ela é do mal. Porque aqui ela já teve pensamentos contra a tua vida. Então, é hora de você resolver isso. Pode marcar sua consulta. Essa pessoa não te dá sossego, não vai te dar sossego essa semana. Essa semana vai ser tensa. Tá? Uma outra situação aqui. Uma oportunidade. Uma porta de emprego se abre. Ou pra alguém da tua casa que tá precisando de trabalho. Ou, simplesmente, você querendo sair de um trabalho pra ir pra outro e tendo essa oportunidade. Só meça direitinho. Ah, vou ganhar mais de um outro emprego. Mas, avalia direitinho. Por isso que é bom orientação espiritual. Por isso que é bom você marcar aí uma consulta pra gente ver como é que fica essa história. Tá? Epa, rei, minha mãe. Bom, energia de anção. Já foi. Agora a gente vai na energia aqui. Ô, doceaba. Ô, doceaba. Ema já. Vamos lá? Nossa, mamãe Ema já. O que é que ela traz aqui pra gente? Olha só. Nas energias de Emajá, a gente tem o seguinte aqui, ó. Preste atenção. Aqui tá falando que essa semana você vai dar uma estabilizada. Você tava muito confuso aí. As energias muito contraditórias. Você tava desconfiando do mundo. Confiando de tudo, de todos. Ou desconfiando de uma pessoa em questão. Essa semana é uma semana que isso vai dar uma aliviada e vai abrandar o teu coração. Mamãe Emajá fala aqui que essas dúvidas têm te levado a fazer aí julgamentos. Então, é pra você ir mais tranquilo, tranquilo. Que essa semana você vai ter mais uma tranquilidade, mais um equilíbrio por relação a alguns assuntos que estavam te tirando o eixo. Por exemplo, um pensamento te deixando mal, sabe? Uma suspeita. Então, essa semana já vai dar uma equilibrada, tá? A parte amorosa aqui fala de uma nova oportunidade de trabalho. Pra quem tá procurando trabalho. Quem quer um engajamento. É uma semana de oportunidade de trabalho de aliança, tá? Então, tem oportunidade pra você aí, mamãe Emajá, já falando aqui dessa oportunidade de trabalho. A inveja veio aqui, tá? A inveja veio aqui. Engraçado que essa inveja aqui, eu vou ter que falar. Aqui tem a inveja de uma irmã. Essa inveja dessa irmã é no seu relacionamento. É, sua irmã. Isso era não ter irmã. Então, eu tô falando pra quem tem irmã. Mamãe Emajá aqui mostra a inveja de uma pessoa em cima do seu relacionamento e essa pessoa sua irmã. Tá? Ou uma amiga muito próxima, muito chegada. Inveja. E essa pessoa pode fazer algum comentário, soltar um veneninho. Bem assim, tá? Aqui também, mamãe Emajá tá falando que você tem que ter muito cuidado nas mensagens que você passa. Mamãe Emajá tá meio... É como se eu tivesse visualizando... Tivesse não, eu visualizo. Uma energia assim, você manda mensagem pra alguém, essa pessoa vai usar essa sua mensagem pra mandar pra outra, pra te comprometer. Tá printando a tela pra mandar pra outra pessoa pra te comprometer. Ou seja, isso é uma traição. Entende? Ah, muito cuidado essa semana com as mensagens aí que você vai trocar com alguém, tá? Muito cuidadinho, meu bem. Muito cuidadinho. Outra coisa aqui. Tem uma energia aqui... Tem um imprevistozinho acontecendo essa semana aqui que pode ser ou você se afastando de pessoas ou alguém mesmo se afastando de você. Tá? E pode ser no campo amoroso, uma pessoa que você tava aí recém, em relacionamento recente. Pode. Foi algo assim, você não tava contando. E essa pessoa pode dar uma fechada, uma diferenciada com você. Te tratar de uma forma diferente, mais fria. E isso vai ser como imprevisto. Você vai ficar meio que sem jeito em lidar com isso. Mas pode estar acontecendo isso. Mas, Júlio, vai acontecer isso por quê? Realmente, Júlio, já comecei a perceber que a pessoa já tá diferente comigo. Então, essa pessoa tem os problemas dela, essa pessoa tem as neuras dela, essa pessoa tem as pendências dela. E, provavelmente, você já vem com o pendência que ela já tinha no passado. E tá tomando forma agora, tá tomando força agora. E por isso a pessoa tá se distanciando aí de você, nesse relacionamento recente. Outra coisa aqui. Usa de sabedoria, gente. Muito cuidado. Presta atenção na parte do trabalho. Faça o seu trabalho. Tá? Faça o teu trabalho. Não deixa que assuntos de dentro, que não seja trabalho, interfiram aí na forma que você trabalha. É uma semana que você tem que estar voltada ao trabalho e fazer aí ouvido de mercador aí pra situações, pra assuntos que dentro da empresa, que não tem nada relacionado a trabalho, que é relacionado a fofoquinha, de amigos de trabalho, de colegas de trabalho. Então, ó, por quê? Porque isso pode sobrar pra você no final. Isso pode intervir aí na sua evolução, no seu processo de evolução dentro da empresa. E pode prejudicar. Por exemplo, tem um grupinho lá falando isso, isso e isso, e você pode ser colocado. Aí você entra no meio dessa história e depois vai sobrar pra você. E só você vai pagar a conta, tá? Então, evita esse tipo de tchiti, mimimi, seja qual for aí, sobre assuntos de colegas no lugar onde você trabalha. Faz a sua parte. Uma outra situação... É, finge que você não tá nem escutando. Uma outra coisa que me deu aqui é que essa semana também, uma pessoinha aí que você andou ficando, que tava meio distante de você, pode voltar aí a se aproximar, tá? E você tá sentindo realmente que essa pessoa, ela quer... Essa pessoa tá vendo seus stories, essa pessoa tá vendo aí, né, os seus status. Então, assim, essa pessoa, ela tá interessada em saber em que pé você está amorosamente falando, sentimentalmente falando. Então, ela pode se aproximar, sim. Mamãe e mamãe já mostrou aqui também um corte. Esse corte aqui pode ser de trabalho, mas aí é que tá. Mamãe e mamãe já me mostram esse corte no trabalho, demissão, mas por conta de assuntos amorosos. É como se alguém tivesse enviado uma magia no amor e estivesse agora atingindo. Além da sua vida amorosa, parte do trabalho. Corre, meu filho. Corre, que sua tendência é piorar, tá? Pode agendar sua consulta comigo pra ontem. Pode ter demissão. Ou pode já ter suspeita de demissão por conta de energias que colocaram aí, jogaram, lançaram aí no seu amoroso e pode tá atingindo aí o seu campo de trabalho. O seu financeiro também, tá? Aqui, uma discussão, uma briga. Engraçado, alguém tá te devendo. Teve um probleminha com essa dívida aí. Essa semana pode ser que essa pessoa te pague, tá? E aí, você também não sai no prejuízo. Essa pessoa teve um problema ou de repente você foi cobrar essa pessoa, essa pessoa não gostou. E aqui me fala da possibilidade de você estar recebendo esse valor essa semana. Aqui também me fala, né? De uma oportunidade de sucesso, né? Uma proposta maravilhosa, uma chance maravilhosa que pode ser dentro do seu campo de trabalho, né? Pra você mostrar o teu potencial, porque é potencial, um monte de vocês tem aí. E você pode ter aí um reconhecimento. A parte da saúde também me deu aqui umas coisinhas aqui. Principalmente dores no abdômen, na parte baixa, barriga, tá? As meninas aí, né? Que muito tempo não fazem visitas ao ginecologista, pode já se programar pra ir. Tá bom? Aqui me fala de inflamação, de infecção, infecção urinária. Então, a parte renal também pode ser comprometida. Então, tem aqui uma semana que você tem que se atentar a isso. Os primeiros sinais, vai fazer o seu examezinho pra constar aí, né? A mãe, constatar aí se tem infecção, se não tem infecção, mas tem que cuidar. Mamãe Ansan também me mostra aqui a possibilidade de você decidir essa semana ou fazer uma viagem, ou tomar uma decisão muito aleatória. Como se você não tivesse trabalhado nessa ideia, mas que você vai desenvolver essa ideia essa semana rápida. Tipo assim, eu nunca tinha pensado em viajar pra trabalhar fora. Pode acontecer uma proposta essa semana de você ter que trabalhar longe, fora mesmo. Isso muito rápido, né? E de você aceitar. Ou também pode aqui, né? Você decidir no campo amoroso seguir sozinha. Ou também aqui, pode ser que você tome a decisão, e já tinha saído essa energia aqui, eu acho, de mudança de trabalho. Então, assim, uma oportunidade pra que você se supere. Se for no amor você aí, né, deixando tudo de lado essa semana, tomando a decisão de que você quer seguir, né, e os melhores que te acompanhem, você vai deixar aí situações amorosas pra trás. E se for de emprego, eu vejo avanço. Qualquer atitude que você venha tomar, ou mudança de emprego, ou aceitar uma vaga, né, uma oportunidade fora do seu estado, fora da sua cidade, é de avanço, tá? Então é isso que mamãe e a majá trouxe. Gente, quero agradecer a todos vocês. Gratidão, minha mãe e a majá. Ô, doce, abra, minha mãe. Ô, doia. Ó, quero agradecer a todos vocês o carinho, desejando pra vocês uma excelente semana. Semana de realizações, de paz, de muito sucesso, viu? Saúde! Um beijinho pra vocês, excelente semana, e a gente se encontra. Tchau, tchau.